Não que eu vá, mas hoje é aonde? Que vai ter putaria com as novinhas do desante Ah, se eu brotar, já fica preparada Sabe que eu sou safado e cê conhece a minha pegada Não que eu vá, mas hoje é aonde? Que vai ter putaria com as novinhas do desante Ah, se eu brotar, já fica preparada Tu sabe que eu sou safado e conhece a minha pegada Ela conhece a minha pegada, ela conhece? Eu conheço essa pegada De quatro vou te botar, de lado vou macetar De frente vou te botar, 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 botar De quatro vou te botar, de lado vou macetar De frente vou te botar, 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 botar De quatro eu vou te botar, de lado eu vou macetar De quatro eu vou te botar, de lado eu vou macetar Não que eu vá, mas hoje é aonde Que vai ter putaria com as novinhas do desante Se eu brotar, já fica preparada Sabe que eu sou safado e cê conhece a minha pegada Não que eu vá, mas hoje é aonde Que vai ter putaria com as novinhas do desante Se eu brotar, já fica preparada Tu sabe que eu sou safado e cê conhece a minha pegada Eu conheço essa pegada De quatro vou te botar, de lado vou macitar De frente vou te botar, 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 botar De quatro vou te botar, de lado vou macitar De quatro vou te botar, 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 botar De quatro vou te botar, 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 botar De lado vou macitar, de frente vou te botar De quatro vou te botar, 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 botar